É o DJ Eliana, o Cê tá no beat, porra DJ La Bonzelle, agressivo com o jeito que ela... Aqui na favela putaria come solta Novinha vem pra cá fuder com os cara da boca De lança ficou louca, de bala ficou louca Depois que eu comer uma no meu pau vai sentar outra De lança ficou louca, de bala ficou louca Depois que eu comer uma no meu pau vai sentar outra Aqui na favela putaria come solta Novinha vem pra cá fuder com os cara da boca Ela se envolve comigo, que ela sabe que eu sou 13 Ela se envolve comigo, ela sabe que eu sou 13 Ela fica de 4 e empurra o saco Ela toma só cacete, ela fica de 4 e empurra o saco Ela toma só cacete, ela fica de quadro em pulsa É o DJ aliata, ostentando o beat porra DJ na mão ZL, agressivo do jeito que ela... Aqui na favela putaria come solta Novinha vem pra cá fuder com os cara da boca De lança ficou louca, de bala ficou louca Depois que eu comer uma no meu pau vai sentar outra Aqui na favela putaria come solta Novinha vem pra cá fuder com os cara da boca Ela se envolve comigo que ela sabe que eu sou 13 Ela fica de quadro e empurra o saco Novinha vem pra cá fuder com os cara da boca E aí E aí E aí E aí E aí